A Chevrolet fez lançamento em dose dupla. Além da premiadíssima S10, a montadora anunciou também uma nova Trailblazer. E o Bahia Motor estava lá para conferir. Primeiro vamos ver como ficou a picape. São duas décadas de liderança no mercado brasileiro e mesmo assim a Chevrolet resolveu mudar a S10 e deixá-la sua premiada picape ainda mais atraente e com força para manter a dianteira no disputado segmento das picapes médias. E para manter a liderança de 20 anos no mercado brasileiro, a Chevrolet lança novidades na nova S10. Por fora e por dentro. Agora nós vamos fazer o teste aqui numa pista off-road do topo de linha, que é a High Country Diesel, motor 2.8 e que traz muitas novidades. Na suspensão, novidades no Cuxins, uma série de alterações para dar mais conforto ao motorista. E claro e evidente, manter essa liderança de uma picape que tem 20 anos no primeiro lugar do mercado brasileiro. Mas o que fez a Chevrolet para deixar a S10 ainda mais atraente? Uns toques no visual e algumas mudanças no acabamento ajudaram a dar uma cara diferente no novo carro. Mas o forte mesmo foram as alterações na parte de tecnologia que colocaram a picape em pé de igualdade com a concorrência. Bem mais confortável e com uma cara mais robusta, a nova S10 agradou em cheio. A montadora mudou os conjuntos de suspensão e de freio e aperfeiçoou os sistemas de controle de vibrações e de ruídos. Resultado? Menos ruído interno e mais conforto ao dirigir. Outro ponto de destaque na nova picape S10 é a direção elétrica inteligente. O sistema da Chevrolet é dotado de tecnologias que compensam a inclinação da via em longos percursos e reduzem trepidações geradas pelo desbalanceamento das rodas. A nova S10 está até 5% mais econômica, graças à utilização de materiais mais leves de novos componentes mecânicos e de soluções aerodinâmicas inovadoras. Mas ela continua sendo a mais potente e forte do segmento de picapes, tanto na configuração 2.8 turbo diesel, com 200 cavalos de potência, como na 2.5 flex, que tem 206 cavalos. Em termos de tecnologia, a nova S10 traz os controles eletrônicos de tração, TC e de estabilidade e os assistentes de partida em rampas e o de descida. A nova S10 também aprimorou seu pacote de segurança ativa, adotando o sistema de freios ABS com EBD, que é a distribuição da força da frenagem em novas tecnologias, como o alerta de desvio de faixa e o alerta de colisão frontal, comuns apenas em veículos de categorias superiores. Com essas e outras novidades tecnológicas, a Chevrolet quer a picape S10 por muito mais tempo na liderança do segmento. E, pelo visto, não vai ser difícil. E, pelo visto, não vai ser difícil.